Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o terceiro dia da novena de Santa Ana. Nós vamos rezar pelas famílias e também pelas suas intenções. Vamos pedir que Santa Ana interceda por cada esposa que deseja ter um filho ou uma filha e também pela proteção das famílias que estão sendo ameaçadas pelo mal nesses nossos tempos. Iniciemos a nossa novena fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Deus, nosso Pai, aceitai as súplicas e orações que faremos por intercessão de Santa Ana, nossa Padroeira. Sabemos quanto ela mereceu de vós por suas virtudes, sua vida de oração e sua humildade. Conservai-nos fiéis a vossa vontade. Dai-nos a mansidão que em tudo nos modele ao vosso Filho Jesus. Fazei-nos dóceis aos impulsos do vosso Santo Espírito. Iluminai-nos com a luz da vossa palavra e fortalecei-nos para que sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Por intercessão de Santa Ana, pedimos essa graça que tanto necessitamos. Isso vos pedimos por meio de vosso Filho Jesus, que convosco e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhora Santa Ana, vós alimentastes a vossa piedade com a meditação assídua das Sagradas Escrituras, preparando-vos para a grande missão de mãe e educadora da Mãe de Deus. Fazei que também nós façamos da Sagrada Escritura, sobretudo do Evangelho, o alimento diário da nossa vida espiritual, para que venhamos a assumir plenamente a mensagem evangélica e testemunhar o Cristo perante os homens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhora Santa Ana, com vossa filha imaculada e vosso neto divino, vinde em meu socorro. Oração final. Ó bem-aventurada Senhora Santa Ana, eis-nos aqui diante de vós, cheios da mais sincera veneração. Sois a criatura privilegiada e particularmente amada por vossas extraordinárias virtudes e santidade. Merecestes de Deus o insigne favor de dar à luz do mundo, a tesoureira de todas as graças, a mulher bendita entre todas as mulheres, a Mãe do Verbo Encarnado, a Santíssima Virgem Maria. Por tão sublimes privilégios, dignai-vos, nós vos suplicamos, ó Dulcíssima e querida Santa, receber-nos no número de vossos verdadeiros devotos, ao qual pertencemos e queremos pertencer. Cercai-nos com vossa eficaz proteção e ajudai-nos a imitar aquelas virtudes que tão generosamente praticastes. Obtende-nos a graça de conhecer os nossos pecados e ter deles um sincero arrependimento. Amar ardentemente a Jesus e a Maria, cumprindo com fidelidade e perseverança os nossos deveres de Estado. Assim seja. Amém. Muito bem. Amanhã, eu espero vocês para o quarto dia da novena de Santa Ana. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.